Estamos de volta aqui no Confere 7, aqui na categoria das faixas roxas, categoria Pena, Alexandre Guajarada, Alan Moraes, vai ter como treinador Bruno Iglesias, e o Aleph Linhares Alvin, que vai ter como treinador nosso querido e famoso Barauna, vamos lá, são dois lutadores, um da GF Time e outro da Alan Moraes, vou pedir para entrar na categoria roxa Pena, Tendo o Aleph aqui, lutador já conhecido, duro, competidor, vamos chamar aqui a entrada do Alexandre, da Alan Moraes, vou chamar o árbitro central aqui para comandar o Elton Malber, o Elton Malber está tudo irmão aqui, Malber Camargo, agora subiu para a faixa roxa, já tentou botar na minha, mas não tem que passar a pena, não tem a noção de queda agora, né? Vamos o braço, vamos o braço, vai para trás, vamos pôr na alçada, isso, vamos pôr na alçada, isso, vai para trás, isso, já está, pronto, vem cá, tirou, já tirou, já tirou, cuidado com a queda. Na faixa roxa a luta já fica mais cadenciada, né? O pessoal já com mais experiência, quem errar primeiro ali já fica com um problema grande na mão. O Alep já desfez todas as perguntas, o moleque é já malandro mesmo, para trás. Já sentiu o jogo, a gente quer fazer o jogo de lapela, jogo na estratégia, vamos passar aí no pau, né? O Baraúna mostrando todos os seus segredos de treinador aqui. Baraúna deu a instrução para soltar o jogo, mandou ir para o pau. Baraúna deu a instrução para soltar o jogo, mandou ir para o pau. O Wallace, o Wallace é competidor, cara. E, ó, ele fez uma raspazezinha boa, hein? O Alexandre surpreendeu ali o, né? Estou muito forte, o Alexandre surpreendeu. Esse pézinho no muque aí, eu gosto. Essa aí é a clássica do professor Leão Teixeira, pézinho no muque. Já deu uma raspada, vai fazer um pontinho. Isso aí não deixa a gente na mão. Se botar esse pézinho no muque... Então, agora o de cima tem uma vantagem, né? É, ele está... Dois a dois e uma vantagem pelo de cima. Dois a dois e uma vantagem. Agora está na saga... Já fez dois pontos. Eu conto. Está ali, está ligado a frente agora. Só que se arrumando. Bora, bora. Vamos lá. Esse Alex é muito consciente, cara. Ele é muito consciente, esse menino. Ó, passada dele para trás ali, tirando... A passagem de fifth que ele fez foi bonita. Foi bonita, desfez. Ele já subiu nessa intenção, porque ele segurou a perna do garoto antes de subir e deu essa passada para trás. Dois e quatro. Boa. Cuidado com a tela de novo, pai. Cuidado com a tela de novo. Querendo sofrer, tem na loja. Está sentando de novo. Pô, o Alexandre pega a rada da salapela, né? Assim, ela veio por baixo, tem que estourar a salapela para a gente fazer alguma coisa da passagem. Entendeu? Está complicando a carreira a salapela. Só isso. Os artes laterais pediram a vantagem e o juiz confirmou. Três e meio de luta. A luta está parelha, né? Três e meio, né? Foi bom. A gente já luta agora, vai atuar agora. Já tenta diminuir um pouco o ritmo agora, porque eles estavam bem acelerados, raspando. Começamos forte, sentiu a dor. Vamos lá. Vamos lá. Olha o pezinho. O que é que você quer arrumar? Vamos te arrumar. Esse pezinho no muco é sinistro. Vai deixar botar de novo. Não tem o pé no muco. A pegada dava a perna. Foi ele. Foi ele. Pegada certinha. É isso aí. Calma, calma, calma. Agora calma. Já aceitou ali. Já está mais de lado. Agora calma. Tem que ter um movimento. Se ele quer se arrumar, é hora de subir. Pode subir e arrumar. Não deixe de botar mais no tristinho, não. Pode subir e arrumar agora. Olha. 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 A sensação que dá é que ele está esperando o momento certo. Está marcando o tempo. É quase, é quase. O Wallace está com três vantagens. O Wallace está bem para trás. Está bem para trás. Ele tem que subir fazendo o ponto. Porque se ele tomar o ponto de volta, ele tem as vantagens na mão. Ganha a meia ali. Olha a pela. Já te falei. Olha a pela. Isso aqui não pode acontecer. De novo. Estou tomando. Estou tomando. Estou tomando. Estou tomando. Estou tomando para trás. Não tenta passar direto agora, não. Já te subiu. Já te subiu. Ele deu dois vezes na lapela. Deixe de novo. Estou tomando. Estou tomando para trás. Bão na frente da cara. Isso. Ombro na cara e ar. Boa. Soltou na lapela. Despoide. Vai para trás. Vai para trás. Vai para trás. Para trás. Atenta a lapela. Acontece que você está na frente. Fica esperto aí. Deixa ele fazer umas duas na hora. Fica esperto. 5,34. Isso aí. Bata a perna de baixo. Pegada está certinha. Está perto. Não é sete. Estou olhando aqui seis minutos. Está contigo aí. Sete minutos. Só fique esperto na lapela. Entendeu? Entendeu? Pode cometer o mesmo erro. O trato da Alain Moraes é bom. Ele é bem melhor. Alexandre. Você faz o segundo. Estou vendo aqui. Ele na azul ganhou os campeonatos. Na pena. Não, não, não. Não passa. Não deixa mais. Não pode mais. Não pode mais nessa não. É um circuito estadual. O atleta do Jeff Wallace está caminhando para vencer. 10 segundos para terminar. Ele vai segurar agora, ele toma a punição, mas ele está com a vitória garantida, mesmo com a punição. Luta foi boa. Luta boa. Os dois atletas são muito bons. Parabéns aos dois atletas. Luta boa. Luta boa. Luta boa. Luta boa. Luta boa. Luta boa.